Fala galera, beleza? Eu tô de volta aqui com mais um vídeo, dessa vez aqui voltando com o vídeo de Creativerse, e bora lá então continuar nossa aventura aqui. E galera, eu ia até terminar a casa nesse episódio aqui, colocar os móveis, a cama e tal, mas eu achei melhor? Não. O que a gente vai fazer nesse episódio aqui vai ser o seguinte, a gente vai, opa, não tô dando pra fechar a porta, valeu, vai ser o seguinte, a gente vai juntar, opa, aqui, aqui, não tem nada, a gente vai juntar material pra que? Nesse episódio, eu vou fazer armaduras, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer esse capacete, Deixa eu até pegar alguns itens ali Isso aqui eu sei que a gente vai precisar, isso aqui eu não sei, talvez isso Vamos ver aqui se a gente precisa Precisa de corda E couro Já vamos começar então aí A fazer Deixa eu ver se aparece alguma coisa, não Vamos começar então aí Opa A fazer aí A armadura, porque a gente vai Nesse episódio ou no próximo a gente já vai invadir alguma caverna Pra ver se a gente encontra mais minério, beleza? Fazer tochas e outras coisas aí, ver que a gente encontra de novo no jogo, né? Porque até agora a gente só encontrou coisas Coisas que a gente já viu no jogo, a gente já conhece, né? Osso, vines, esses materiais que a gente já conhece Eu quero ver se eu consigo achar iron É que eu sei que tem nesse jogo, mas eu não encontrei ainda E pra pegar o vines, vines não Pra pegar o iron A gente deve precisar do extractor Mas eu queria fazer Não, não, não E a gente precisa do extractor, né? Ó, e aqui, ó Já deu pra fazer aqui Uma blusa Pera aí, deixa eu ver como que eu tô Ó, já tenho blusa, cara Só falta uma calça e um capacete Ah, vamos deixar essa blusa aqui Vamos fazer Isso E isso Beleza O que mais que a gente pode fazer aqui Vamos fazer uma granadinha dessa aqui pra testar Carvão Vamos fazer algumas tochas aqui de carvão Beleza O nosso capacete está pronto Essa blusa que eu vou jogar lá fora Beleza Já estamos aí com a armadura Deixa eu ver se tem uma espada melhor pra fazer aqui Tenha obsidian sword Mas Beleza Tenho quatro granadinhas A gente vai testar isso, hein? Ó Explosive bomb A gente vai testar isso na caverna, hein? Vamos ver aqui o que tem pra fazer Tem obsidian Ó, tem outra blusa, cara De obsidian luva Outro capacete Já vamos procurar obsidian aí pra gente fazer essa roupa, hein? Vamos ver aqui, então É Tocha já ficou pronta aqui Vamos esperar a outra ficar pronta Beleza Então Vamos começar, então A guardar as coisas aqui Pra Deixa eu ver Eita porra Nossa Eu joguei uma granada Sem querer, velho Vou guardar aqui Laje Expediciar uma granada Aff, mano Tomo com três extratos Não, acho melhor fazer mais, hein? Não dá pra fazer Quer dizer, dá sim Stone slab Não Tem stone slab, né? Não, wood slab Que tem aqui Vou guardar isso Isso daqui Isso Isso Deixa eu ver o que mais O que a gente pode fazer com isso aqui? Ah, vamos fazer aqui Não tem nada pra fazer mesmo Vamos fazer mais aqui Alguns extratos Fazer mais aqui Beleza Terminando aqui ali A gente parte pra viagem, hein, galera Beleza Essa terra aqui pode ir pro lixo Isso aqui pode ficar guardado Isso aqui Deixa eu ver o que mais Sword wall pode ficar guardado Isso aqui também Stone Deixa a stone aqui Vines pode guardar Essa flor pode guardar Isso aqui pode guardar Isso aqui também Beleza Beleza É Tá de boa por enquanto Beleza Tá só aparecendo mais coisas aqui Pra craftar, hein, galera Tá muito bom o jogo Então é isso aí Já vamos invadir uma caverna aí Já vamos procurar alguma coisa Esperar esse extrato ficar pronto E vamos lá Beleza Pronto Então bora Vamos por onde, hein Vamos pro lado de lá Opa Um baú ali Opa Um extrato grátis Vamos colocar nossa pulsão aqui na mão Porque vai que a gente é atacado Se a gente acha uma caverna da hora aqui Isso aqui é uma caverna? É Beleza 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 Opa Já achamos que é obsidian Ué Eu não consigo pegar isso, cara Já vamos colocar aqui o nosso extrato Pra funcionar Pegar bastante obsidian aqui, hein Muita obsidian Não tem como colocar naquele de baixo, não Deixa eu ver Acho que daqui vai dar, hein Não, peraí É, não dá Esquece Vamos continuar explorando aqui É, parece que não foi uma caverna Que tem muita coisa, né Mas tá de boa Achamos só mais obsidian Obsidian Então nessa caverna Vamos colocar uma tocha aqui Vamos esperar acabar aqui, né Putz, cara Três minutos Velho Encher a vida aqui Pra gente não começar a levar pancada e já morrer Vamos Vamos Sei lá O que a gente faz aqui Vamos procurar alguma Alguma coisa nessas paredes aqui, né Pra que a gente encontre alguma coisa Nada Estão E na verdade eu esperava encontrar algum monstro nessas cavernas aqui pra gente ir lá Matar, né Matar, né Mas fazer o que? Não apareceu nada Eita, nós Peguei Foi a tocha Calma Voltar a tocha aqui E Opa, opa, opa! Beleza! Achamos outra caverna aqui, mas tem um problema, eu não tenho, eu não tenho tochas, precisa de moss, caramba velho, por onde que sai aqui, acho que é ali, deixa eu pegar a stone, não, não é aqui, ah é aqui, beleza, vamos ali rapidinho pegar moss e pegar madeira, o que que é aquilo? Eita porra, já envenha, já envenha esse arrombado, nossa cara, não estou conseguindo pegar moss por causa desses filha da puta aqui, morre! Beleza, morreu, vamos pegar aqui moss e pegar madeira, ver se a gente consegue pelo menos descer ali, naquela caverna para ver o que que tem, eita porra, o que que é isso velho? O que que é aquilo mano? Ih mano, o cara tá vindo para cá, ah vamos encarar? Galera, agora que eu lembrei, esse bicho aqui, ele solta um flash, e daí é tipo um flashbang, tá ligado? A gente fica cego se ele soltar, e a gente olhar direto para ele, deixa eu deixar ele, deixa eu deixar, essa foi muito boa, se ele tacar o flash de novo, eu vou deixar para vocês verem qual que é o efeito, beleza? Me ataca mano, me ataca velho, ele não quer velho, morreu de graça, é... opa vem vem esse caranguejo arrombado velho, toma no cu em, deixa em paz velho, tá vamos correr aqui, vamos pegar madeira, vamos pegar a mossa, cadê a madeira, madeira, madeira... na verdade eu nem queria fazer essa tocha, porque ela é bem fraca, a tocha de carvão é melhor do que ela, não é lá grandes coisas, mas, vou completar tudo aqui, deixa eu ver, cadê as tochas aqui, vamos voltar lá na caverna, deixa eu ver o que que a gente acha, eu acho que os Extractors já acabaram hein, fake, acabou, acabou, nossa, mas é muita obsidian velho, vamos colocar o nosso último aqui, tem mais ali ainda, olha, achamos uma mina de obsidian, nossa, mas tem muita obsidian aqui velho, muito obsidian, putz, sério mesmo, beleza, vamos tentar descer, opa, tentar descer desse lado da caverna, pra gente ver o que que tem né, beleza, mas, agora é carvão né, opa, opa, tem bicho aqui, tem bicho aqui, eu já escutei, tem um baú ali, eita, tá vindo hein, cadê ele, cadê ele, eu não tô conseguindo ver ele né, deve tá aqui embaixo, ali, puta merda, não, não morre, não morre, sai, puta merda, sobe, sobe, putz mano, fui atacado ali, fui atacado ali, vamos matar esses dois aqui, vamos ver o que a gente encontra, ah, que isso mano, tô longe cara, tô longe velho, tô longe, tô longe, tô longe, você tava atacando cara, vamos matar esse daqui, nossa cara, esse é o efeito que eu não queria, matei, beleza, vou deixar bastante tocha aqui, vou deixar bastante tocha aqui, não sei se é igual a Minecraft que eles spawnam só no escuro né, mas mesmo assim, mesmo assim, vamos deixar, bastante tocha, ok, isso, ou de dataship, é galera, eu acho que pra esse episódio já tá de boa, nem sei quanto tempo que deu aí de vídeo, mas eu vou finalizar por aqui, se você gostou, deixe seu like, adicione aos favoritos, no próximo episódio a gente vai continuar aqui explorando cavernas, beleza, vamos pegar, não acabou ainda, nossa um minuto velho, porra, no próximo episódio a gente vai continuar aqui então, explorando né, a caverna, procurando aí mais minérios, vocês viram aí que a gente encontrou muita, mas muita mesmo, muita obsidian, isso foi muito bom, porque isso vai ajudar pra gente fazer a nossa espada lá, então é isso aí, se você curtiu, deixe aí o seu like, um favorito aí, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, e é isso aí, deixa eu só sair aqui, já tá de dia, beleza, é isso aí, deixa eu, fazer aqui uma torre de pedra, pra marcar nossa caverna né, porque não tem como, não tem como marcar, e essa torre pequenininha aqui, vai ajudar bastante aí né, pra gente marcar ela, beleza, é isso aí, vamos voltar pra casa, e é isso aí galera, se você gostou, deixe seu like, que eles são os favoritos, valeu, e fui!